Bora do episódio 8 e 9 de Valorantau, que eu ainda não sei porque chama Valorantau, se não saiu um personagem Valorant, tá só... Será que aquele personagem não era o Valorant? Acho que não. Mas se alguém souber, me deixa nos comentários aí. Série oficial do Idrift, da Riot Games, que saiu lá na China só. A galera tá trazendo os episódios e traduzindo, tá? O canal que eu tô assistindo aqui chama Papucholol e está aí na descrição. Se você quiser assistir Tela Full, pode assistir por lá, que a gente vai assistir em React. Bora ver hoje, vem comigo, eu sou o Zerg. Seja bem-vindo, é o Zerg. Hora de play, hein? Agora prepara aí, vai surdar, vai surdar. Quanto mais forte a tempestade, maior será alguma coisa que eu não li. Não deu tempo. Ixi! Inhaço traficante. Eu vou falar, hein? Eu vou falar de novo... Eu vou falar de novo. Até agora. É muito fácil. Eu vou falar de novo. Como feu? Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar sobre você, não pode comer por aí? Eu vou falar sobre você. Então eu vou falar sobre você? É isso mesmo, oi é cheio de uma pessoa? Você viu que cia? Isso é meu faih Quanhar. Oi, são quem se droca. Ao fazer um buraco de trás Alemanho. Foi entrei um os braigues morar. Focus que os beasts de whipar o final dos livados E aço de Deus do seu coração E o que é que é que é o teu irmão? Isso é um cara de seu irmão Ah... E isso é esse irmão Eu não sei como... Eu não sei como... Eu amo para você Eu amo Eu amo Eu finalmente... Eu encontrei você Ah E aí E aí E aí E aí effective Earl elle tu Suho Obrigada Estou indo para a minhanak O Yone é tipo um cozinheiro... Ah! Acabou, cara. O Yone é tipo um cozinheiro master da parada. E o Yasin deve ter brigado com ele por alguma coisa do tipo. Tchau, 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 tchau. Vamos para o próximo episódio. Eu quero ver o que... Eu conheço, parece que não quer que o Yone recupere a memória, né? E aí a ideia dos outros vai ser recuperar a memória do Yone. Bora ver se vai acontecer isso no próximo. Episódio 9. Play! 3. Em frente, Yone. Fritz sobre o calor e alguma coisa. E aí? Você pode não tiver nada Então você pode depender Isso acontece Você pode fazer uma coisa para você Deixe que você fosse precisa Onde você pode ver Ai, você quer que custa uma doitão Se enfeitar um pouco Por que só você pode esconder Isso é Só que você pensou Quem é isso Que eu vou ver Eles explicam sarcasmo Sarcasmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que é isso? Você não é perdoa para o Senhor. Ah está! O que é isso? 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 O que é isso?